Eu Bruno França de Dalgastro de Noginho, para o mundo! Desde cedo, ela teve que partir A vida forçou, não pôde resistir De favor viveu com o pouco que tinha Nos picos achava esperança sozinha Mas a luta dura o caminho estreito Eu Bruno França de Dalgastro de Noginho, para o mundo! Deus lhe abençoe, moça Mariana! Nas esquinas, uma nova chance encontrou, eu não sou Deus pra julgar a vida, muito lhe machucou Queria casar filhos, cria, sonhou Mas a dificuldade sempre apertava Na garganta, o gosto amargo ficava Mas a fé em Deus nunca te esmoronou É o Bruno França de Dalgastro de Noginho, para o mundo! Deus lhe abençoe, moça Mariana! Hoje ela brilha, o sucesso alcançou Mas as cicatrizes, a vida deixou Com a força de quem nunca desistiu Cada sonho seu por Deus será ouvido Que essa moça vença, a todos mostrou É o Bruno França de Dalgastro de Noginho, para o mundo! Deus lhe abençoe, moça Mariana! Que a vida lhe traga o que sempre sonhou Que Deus abençoe, como ela rezou O caminho foi duro, mas a vitória chegou Essa é a história de quem nunca parou Do Brasil para o mundo, seu nome é Cuau! É o Bruno França de Dalgastro de Noginho, para o mundo! Deus lhe abençoe, moça Mariana! Deus lhe abençoe! Amém!